Eu vou ao vivo agora com a Lorena Gomes, direto de Anápolis, que tem todos os detalhes, vai contar pra gente. Lorena, bom dia pra você. São quantos alunos com Covid, hein? Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral Manhã. Olha, a informação que a gente tinha até sexta-feira, quando essa notícia veio à tona aí, eram seis alunos. No sábado eu falei com o pessoal da Vigilância Sanitária e eles falaram que esse número já chegava a nove. E eram de alunos e que eles estavam em cima aí pra saber. O que acontece? Esses alunos testaram positivo pra Covid-19, a Vigilância Sanitária diz que isso já se configura um surto e por isso resolveu suspender as aulas presenciais no Colégio Estadual da Polícia Militar, doutor César Toledo, aqui em Anacos. Inclusive é um colégio aí de referência da Polícia Militar. As aulas estão suspensas até o dia 14, lembrando que tem um feriadão deles, né? Que é do dia 12, vai do dia das crianças, até o dia 15, dia do professor. Então, durante esse tempo, as aulas serão todas online, ninguém pode ir pra escola. Segundo a direção do colégio, eles disseram que eles cumprem todos os protocolos, né? Tem até a placa ali da máscara, a gente tá vendo aí imagens ao vivo do colégio agora, né? Nenhuma movimentação, a gente tá vendo que não tem alunos, era pra ter uma movimentação intensa agora nesse horário pela manhã, porque as aulas presenciais todas voltaram, né? Todos os dias. Tem ensino híbrido também, mas tem as aulas presenciais. Então, essas são imagens ao vivo aí do colégio, nesse momento, no Jardim Alexandrina, bairro aqui em Anápolis, e a gente vê que só tem uma outra movimentação de um funcionário ou outro. A direção da escola diz que toma todas as providências, que na realidade não considera um surto, porque seriam entre nove alunos, pra uma escola que tem dois mil alunos com duzentos professores, mas a Vigilância Sanitária diz que isso é sim um surto e pra controlar essa questão, é porque é muito difícil controlar isso na escola, né, Marcelo? Então, pra controlar tudo isso, resolveu suspender as aulas por 14 dias e está acompanhando de perto pra ver como é que tá a evolução desses alunos e a evolução de quem vier a ter depois dos sintomas aí da doença, né? Vale lembrar também que aqui em Anápolis, Marcelo, desde a sexta-feira, entrou em vigor as novas flexibilizações aí aqui na cidade. Isso porque a gente tinha a matriz de risco, né, leve, moderada e crítica, que mostrava aí como é que a gente estava na situação da Covid-19. Não existe mais a matriz de risco, agora são pouquíssimas flexibilizações na cidade, inclusive em relação às escolas. As escolas podem ter aulas presenciais, o que tem que continuar acontecendo é o distanciamento, que agora baixou pra um metro dentro da sala de aula, eles têm que continuar usando máscaras. E a outra flexibilização aí, as mudanças na realidade aqui na cidade, são duas, né? Partidas de futebol, que podem ter até 50% do público, e grandes eventos acima de mil pessoas que precisam aí de uma autorização da vigilância sanitária. O resto tá tudo liberado, viu? Claro, com muita consciência, né? Álcool em gel, distanciamento e usando máscara, Marcelo. Tá vacinada já com as duas doses, Lorena? Já, a primeira coisa que eu fiz quando eu soube que estava grávida foi tomar a dose da vacina. Já tomei as duas. É isso aí, maravilha, então, né? Lembrando que tem muita gente que tomou a primeira dose, já passou o dia de tomar a segunda e não procurou o posto de saúde. Então fica aqui o alerta pra você de qualquer parte do estado que tá acompanhando. Não tomou a segunda ainda? Procure um posto de saúde mais próximo da sua casa aí, que tem aplicação da vacina contra a Covid-19, pra você receber a segunda dose da imunização. Valeu, Lorena. Obrigado pelas informações.